O Ministério Público e o Corpo de Bombeiros liberaram na tarde desta quinta-feira o bar que havia sido interditado aqui em Erechim, no norte do estado, após ser flagrado durante uma vistoria com extintores de incêndio fora do prazo de validade. De acordo com o MP, o local também não tinha brigadistas e parte da iluminação de segurança estava queimada. A casa noturna também havia sido notificada pelo uso de fogos de artifício durante apresentações internas. Segundo os promotores, após a nova vistoria ser realizada no local, os proprietários se comprometeram a não permitir e nem utilizar fogos durante apresentações. Eles também terão que assinar um termo de ajustamento de conduta e, em caso de descumprimento, poderão pagar uma multa. Com informações de Erechim, no norte do estado, Leandro Zanotto.